Olá, eu sou o Pastor Moraes e gostaria de estudar com você o Salmo 58 de acordo com o Renovados por Sua Palavra. Nos livros de 1 Crônicas 29 e 2 Samuel 5, nós encontramos Davi sendo empossado. E é no contexto de posse que o Salmo 58 foi escrito. Saúl morre entre o Salmo 57 e o 58 e você observa o tom que Davi tem, tanto no Salmo como no outro. No Salmo 57, ele pede clemência porque ele é um fugitivo desventurado. No Salmo 58, ele é um soberano rei, não mais um ameaçado, mas uma ameaça. O Salmo 58 é um discurso de posse, inclusive com promessas de governo. Esse discurso, ele é bidirecionado. A primeira direção, ele aponta para os líderes opressores. O segundo discurso, ele aponta para os liderados oprimidos. Quando ele faz o discurso para os líderes opressores, você observa que ele toma um tom muito agressivo. Ele ameaça, ele condena, ele questiona a integridade. Como se disse assim, eu cheguei, acabou a corrupção. Mas o que mais me chama a atenção é o discurso que ele leva para a nação oprimida. Quatro frases muito interessantes que eu gostaria de falar para você aqui. Ipsis Littres. Ele diz, Por que que esse discurso me incomove? Porque durante anos, Saúl perseguiu Davi. E a nação ficava questionando, por que que uma pessoa ímpia como Saúl cresce, cresce e alguém tão justo como Davi, cada vez mais caindo, chegando até o exílio. O questionamento era, Deus existe? Ele se incomoda com isso? Aonde está ele? Pois bem, quando Davi sobe ao trono, ele é a resposta para todas essas perguntas. As pessoas olham para ele e dizem, compensa ser um justo. Deus realmente existe. Essas quatro promessas que Davi faz, que no seu reino o ímpio será varrido, que no seu reino o justo se alegrará, que no seu reino todos saberão que Deus existe, e que no seu reino todos saberão que ser justo é compensador. Então, essas quatro promessas também são escatológicas para o tempo do fim. Porque um dia Deus se levantará e colocará o justo à sua direita e os ímpios à sua esquerda. E nesse dia ele acabará com os ímpios, com o sopro da sua boca, ele varrerá os ímpios. E nesse dia os justos se alegarão. E nesse mesmo dia, tanto os justos como os ímpios, inclusive Satanás, irão proclamar com a sua própria voz e boca que Jesus, que Deus, é um ser justo. Queridos, nós vivemos uma época em que a impiedade aumenta, que as pessoas corruptas se dão bem, e que os justos oprimidos acabam se dando mal, e que às vezes o questionamento da existência de Deus vem à tona. Mas eu quero fazer um apelo a você, espere um pouco mais, aguarde um pouco mais, descanse na promessa de Deus, de que um dia você e eu nos alegaremos, de que um dia você e eu diremos, valeu a pena ter sido um cristão. Eu e você um dia, e todo o universo, se dobrará diante de Deus e vai proclamar, realmente Deus existe, e Ele reina soberano e Ele é justo. Não quer você descansar nessa promessa? Que Deus o abençoe.